Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Levar a luz Pra quem anda em trevas Levar a paz Pra quem vive em guerra Olá pessoal, eu estou aqui na capital do Ceará, Fortaleza E estamos indo visitar uma associada Nós pegamos o cadastro dela Ana Cláudia do bairro Como é que é o nome? Antônio Bezerra E nós estamos indo fazer uma visita a ela E conferir como é que está o sinal do canal 27 em Fortaleza Então você nos acompanha Nós estamos indo aqui pra esse bairro Ela não sabe Ela não sabe que nós estamos chegando Nós levantamos esse canal Esse cadastro E sabemos que ela é uma associada fiel Então vale uma visita Dar um abraço Saber como é que está o canal E levar de presente Uma capelinha da Santa e Chagas de Jesus Está vendo? Associado fiel Sempre está nas nossas orações E às vezes numa visita Inesperada do Padre General do Manzote Vamos lá? De pés e juntos vão estar Pelo nome Pelo nome de Jesus Eu comecei a participar do Terceiro Evangelizar Aí desde esse dia eu me apaixonei Em 2010 eu fui ser voluntária da obra Porque eu achei muito linda essa missão que o Padre faz Esse trabalho dele Que é um trabalho muito lindo e que ajuda muitas pessoas Então eu decidi ser voluntária Me associei E sou sócia multiplicadoras E ajudo sempre as pessoas aqui na rua Quando não tem Como não tem condição de tirar o boleto Eu tiro o boleto Pela internet Vou nas casas Ver se estão assistindo o canal do Padre Porque essa obra do Padre Ela é muito importante Porque quem bem sabe Que às vezes a gente tem muitos problemas E só escutar A pregação do Padre A gente já se sente feliz E já melhora muito a vida da gente E o Padre Reginaldo entrou na minha vida Porque eu estava num momento muito Passando por problemas, né? Tinha muitos problemas Mas depois que eu comecei a trabalhar como voluntária Eu recebi muitas graças Muitas bênçãos Já consegui casar no religioso Que meu marido era cabeça dura Eu não queria casar de jeito nenhum Consegui me casar agora Vai fazer um ano já, né? E o Padre Não tem noção como O programa dele faz bem para as pessoas E eu tento ajudar outras pessoas Que não assistem Eu vou, ensino Porque faz muito bem para as pessoas E o meu grupo Eu tenho um grupo de 30 pessoas Que a gente se reúne Reza o texto Tem várias pessoas que eu trago também para o texto E eu sou muito grata ao Padre Por esse trabalho dele Porque é um trabalho lindo E abençoado Isso faz tão bem para a pessoa Olha, então, Dona Ana, eu trouxe aqui para a senhora A senhora falou que a senhora não pediu e ainda não tinha chegado Não, ainda não tinha chegado Eu estava ansiosa Mas a pedido do Padre nós trouxemos a capelinha para a senhora Ai, que maravilha É uma bênção Eu me sinto tão bem fazendo parte dessa obra Porque é muito prazer Porque é muito prazeroso a pessoa trabalhar em função das outras pessoas É muito bom fazer parte dessa Está ajudando as pessoas A conhecer mais a palavra de Deus Que é muito importante Porque tem gente que não conhece E aí só a gente ir lá rezar um texto Dar uma palavra de conforto A pessoa já se sente muito bem É um prazer fazer parte dessa obra Evangelizar Vale a pena ser um associado fiel Porque você todo mês está colaborando com essa obra E também, quem sabe, uma próxima vez estarei visitando a sua casa Levando a bênção de Deus Esse é o maior objetivo Mas, será que ela Como é que vai estar ela, hein? A gente não marcou nada, não Ela não está sabendo disso, não A gente vai chegar de surpresa E quero ver como é que está o sinal do canal de TV E levar essa devoção das Santas Chagas Então, divida comigo esse momento de encontro Estamos falando de encontro Encontro com o nosso querido povo colaborador Veja umas imagens aqui, ó Essa é a Fortaleza Estamos que... Que região que é aqui? Aqui já é o bairro dela, não é? Nossa querida Fortaleza Você acompanha Então, sábado quase meio dia Sol a pico E o povo muito querido de Fortaleza E você vai acompanhar daqui um pouquinho, já Estamos chegando, né? Mais uns minutinhos, né? Mais uns dez minutinhos Mais uns dez minutinhos Aí eu volto com você Quem sou eu pra pensar Que tudo posso sozinho Quem sou eu pra achar Que tudo posso... Foi muita alegria Aí eu vou nas casas Olha, o canal 27 tá pegando O canal do padre Aí tem gente Não, não sei Pô, deixa eu ir Eu vou, coloco Aí a pessoa fica tão feliz Que tá bem assistindo Pega bem? Pega ótimo Pega ótimo A imagem é ótima Todas as que assistem Eu assisto à missa Aí à tarde Tem o evangelho Com a humilha Com o padre Depois tem o terço A gente reza o terço Às seis horas, né? Com o padre É uma bênção mesmo Nesse canal Nas casas da gente Observando a lei mosaica Se reuniu com os irmãos Bom, pessoal Nós já estamos na avenida principal Do bairro Antônio Bezerra Isso aqui é a Presidente Prudente E estamos indo pra lá Estamos chegando É longinho Mas vale a pena Vale a pena valorizar As pessoas que contribuem Com tanto carinho Com tanto empenho Estamos chegando aqui Acho que é o último semáforo E eu quero dizer pra você É impressionante Como eu tenho encontrado As pessoas dizendo Que bom que voltou o canal Agora aqui em Fortaleza E o nosso desejo É que chegue em todo o Brasil Então a sua colaboração É nessa consolidação Da rede evangelizar De comunicação Quero agradecer ao Padre Reginaldo Manzotti Por esse trabalho que ele faz Essa obra que é maravilhosa Nas nossas vidas Que eu quero agradecer Que através dele Eu aprendi a ler a Bíblia Que eu não lia E que eu amo esse programa Eu amo o trabalho que ele faz Eu amo a obra evangelizar Eu faço parte da família evangelizar Sou evangelizadora também Eu quero agradecer muito ao Padre Reginaldo Que ele é uma benção nas nossas vidas Ah Padre, eu tenho um sonho, viu? Eu tenho um sonho De receber uma benção do Senhor Porque nos eventos Como é muitos Muitas multidões A gente nem sempre chega perto do Senhor, Padre Mas eu tenho um sonho Que o Senhor ainda vai me dar uma benção Na minha cabeça Olha aqui, chegamos Virou a câmera aqui Mas vamos lá Estamos chegando, Márcio Márcio é o nosso parceirão aqui Casa 18 Casa 18 Onde que está? Lá esquerda Lá esquerda ali Vamos chegar Depois de realizar é preciso Isso Então agora Você vem comigo, tá? Nós vamos Aqui a casa Olha ali a casa Então é só cantar E a Cristo exaltar Que sua glória encherá este lugar Lembra que eu falo Que as pessoas têm ali, ó Essa casa protegida E no futuro nós vamos colocar Protegida pelas santas e chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Então vira aí e fala E olha pra que a gente vai falar isso Pai Pai Ah não, meu Deus do céu, Padre Tudo bem Eu não acredito Não, Padre Tudo bem? Pode ser Padre, que surpresa é essa, Padre Tudo bem? Ana Cláudia Padre, eu estava falando nesse instante pra eles Tudo bem? Como é que vai vocês? Ah, meu Deus Isso é um sonho, é um milagre Uma maravilha vir aqui, viu? Uma benção imensa Eu estava falando que eu gostaria de receber uma benção do Senhor, Padre Eu estava falando pra ele que eu queria receber uma benção do Senhor E ela está aqui, associada, fiel Eu sou voluntária da obra Deus seja louvado Depois eu quero uma foto Claro Ela está se tremendo Bom, agora eu quero dizer o Daniel, nosso diretor Prazer que você esteja junto, Daniel, nessa visita É emocionante, não é, Daniel? Eu que agradeço, Padre Porque o Senhor me conhece Cada testemunho que eu vi aqui hoje, além de levar pra minha vida Eu me emocionei tanto quanto essas pessoas E o Daniel sempre faz, com o Henrique Munhoz, Alexandre Tormena Esse trabalho de administração É importante que você saiba Que eles estão do outro lado, na parte contratual, contábil Mas tem um coração mole, emocionado E a gente vê essas perguntas Eu vi isso Eu, quando eu estava contando, eu vi que ele se emocionou muito mesmo, viu? E você continua tremendo Continuou gelada, porque essa surpresa eu não imaginaria Você recebeu a equipe, a equipe chegou E disse que ela ficou desde as 10 horas sem tomar água, foi? Nevosa E você estava me contando que você vai nas casas, é? Vou, eu vou nas casas Talvez está funcionando a televisão Está pegando, a pessoa não sabe, eu vou, me dê o controle Coloco, procuro e coloco para a pessoa assistir E eu falo que é, porque é muito importante a pessoa assistir a TV Porque a gente recebe muitas graças E além do mais, é uma benção, né? A gente ter uma TV, uma TV católica dentro de casa, viu? A gente pode assistir a missa, rezar um terço, né? Quem não sabe, é muito bom E ela estava contando que se às vezes... Meu Deus, como você está suando, mulher de Deus! Padre, a emoção, porque eu não imagino... Nunca na minha vida que eu ia imaginar o senhor aqui na minha casa, nunca! Eu amei, mas é, faz parte E eu fico feliz de poder ter esse contato Que, na verdade, é uma visita entre amigos, né? Se todo dia ela abre a casa dela para o áudio, para a televisão Hoje a gente, eu encontro de amigos Estava com... Tem computador, celular, tablet, tudo... Olha lá! É, sim! Quando não dá para ver na TV, vou para o computador Quando sai, celular É uma bênção fazer parte dessa obra Eu amo essa obra Eu amo trabalhar de voluntário no Evangelizar Eu amo tudo dessa obra E são pessoas voluntárias que já estamos no nono E pessoas que realmente se empenham em todos os trabalhos Desde os mais simples a qualquer trabalho E estão ali fazendo novos associados, se dispondo a acolher Filha, eu vi que você tem muita coisa Ah, você gostou? Ah, eu amei! Eu me emocionei tanto quando ele me entregou a capelinha Foi um presente aí da obra do Evangelizar, não é, Daniel? Foi uma bênção, maravilha E vai se tornar mensageira da Santa Chagas? Com certeza! Eu já sou do texto do Jesus Misericordioso Três anos, vai fazer agora E agora é só mudar e leva a Santa Chagas E eu faço, quem não sabe rezar Eu tiro, imprimo do computador O Santinho, imprimo e dou para a pessoa rezar Quem não sabe rezar ainda Esses daí vai ser das 30 casas já que recebe E padre, além das 30 casas que recebe a capelinha Vem mais gente por fora ainda Querendo receber E não tem como mais Elas participam do texto aqui A gente se reúne, as 30 pessoas aqui em casa mesmo E a gente reza o texto E nós tivemos um testemunho lindo Que ela deu, emocionada do Evangelho Aqui em Fortaleza Esse ano foi o terceiro retiro, né? Que o senhor fez aqui E eu fui em todos Fui no Ceará Ró Sou em todos Eu não perdo nada desse ano Eu fui no Ceará Ró Fui no centro de conversões E esse ano foi no Paulo Sarazate Paulo Sarazate E essa camisa aqui É verdade, sou voluntário Eu estou desde o terceiro Ah, é? Tenho as camisas do Evangelizar E será que nós conseguimos depois ir lá ver onde que ela guarda as camisetas? Se eu lhe disser que eu só tenho duas porque eu dou Olha, minha esposa era cabeça dura Eu pedia muito pra casar com ele Porque a gente só vivia junto E eu pedia e ele falava Tenha calma, tenha paciência Um dia vai chegar Aí padre, quando foi ano passado No segundo retiro O senhor estava passando com o Santíssimo Aí eu falei assim Eu não vou rezar mais pra me casar Mas se for da vontade de Deus Quando o padre Reginaldo passar com o Santíssimo Ele toca em mim E eu estava num lugar muito longe No final mesmo E não dava pro senhor passar E eu lá de joelho rezando Aí o senhor vinha na direção E o senhor desviou um pouquinho Foi até onde eu estava e tocou na minha cabeça Com o Santíssimo, padre Ali eu senti que eu ia realizar o meu sonho E realizei Realizou, foi? Realizou o sonho mesmo Vocês casaram? Casemos No seu Vicente Era de hoje Católico Mostra a aliança ali Família que reza unida Unida sempre estará Eita coisa boa Família que reza unida Unida sempre estará Com teus anjos e santos Sempre a nos guardar Então, eu chamei aqui o filho mais zero Como é que é teu nome? Paulo E? Pedro Eles fazem parte do que? Dos homens Do texto dos homens Todas as quarta-feiras na Capela São Vicente eles reza o texto Amém E aqui também, né? Em casa também A senhora disse que eu fiz uma dedicatória da minha primeira Bíblia pra eles? É, tá aqui Deixa eu ver Pega aí, Paula Coloca eles pra ler, viu? Porque se não ler, fica de cachimbo Eu puxo a orelha, né, padre? Tá, dá certo Tá aqui, ó Ó, Paula André Eu acho que foi em 2012, padre E qual que é a passagem que você mais gosta? É, do filho de rei Davi, o Salomão Salomão? Olha, tá vendo como vai conhecendo a Bíblia? E você, Pedro? De Josué Josué? Muito bem, você tá vendo? José? José do Egito? A mãe sabe tudo aqui Parabéns Deus seja louvado, viu? Amém E você? Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso Ô, Daniel Agora a gente vai ver se a televisão pega Será que pega? Então vamos ver se a imagem tá pegando bem na sua casa aí, dona Pega, pega É ótimo E é só no canal 27 Quando muda é uma briga, viu? É assim Que eu quero é no 27 O que a senhora gosta na programação? Assim? Todas 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 Começando pela manhã tem a missa Assiste da 7 e meia? Assiste da 7 e meia Quando meu marido chega do trabalho eu tô assistindo Ah, porque ele trabalha à noite? Não, ele é padeiro Padeiro tá certo Ah, isso aí Pão de cada dia Pão de cada dia E À tarde eu assisto Quando tem a missa é meu dia, né? Também tem a missa é meu dia Eu assisto a missa é meu dia E à tarde tem a sua homilia com a palavra do Evangelho Também assim E depois o texto com o senhor A senhora tava também nos explicando E nos contando Que além da senhora trazer o seu grupo aqui A senhora também vai na casa das pessoas E ajuda essas pessoas a sintonizar o canal Eu acho que esse depoimento seu é muito importante pra nós Porque neste canal novo, no 27, nós estamos aqui há pouco tempo E muitas pessoas ainda não conhecem Então esse trabalho, além da sua evangelização É também de divulgação da nossa Eu faço de tudo pras pessoas conhecerem Porque hoje em dia a gente tem que buscar, procurar Deus Procurar rezar mais Porque as famílias estão precisando de oração As famílias estão precisando mais de Deus Daniel, esse canal A gente não pode dizer que é por todo Que ainda não é definitivo Mas é importante a pessoa continuar contribuindo Porque pode ser que a gente abra em outras cidades Exatamente E padre, a nossa ideia é Nós estamos definitivo porque nós estamos dando um passo Nós estamos subindo a cada dia um novo degrau E a nossa ideia é que a partir Como nós já tivemos um canal aqui Agora temos esse Nós temos um canal definitivo Principalmente em Fortaleza E isso é tudo fruto da doação dos nossos associados A nossa associação vive hoje O nosso crescimento O que nós conseguimos fazer pelas pessoas Dentro, inclusive, dos nossos carismas É graças ao associado É o associado que nos move São pessoas como a dona Ana, a dona Cacilda Que fazem o seu Wilson Que fazem com que... Tem este crescimento da nossa obra E faz com que a gente cresça cada vez mais E que a gente eleve no nosso... Um dos principais carismas Não sei se você pode dizer qual o principal Mas o nosso... Que é a evangelização Eu tenho a impressão que é o nosso número um E hoje nós tivemos uma aula de evangelização Olha que coisa linda, né? Cacilda, ela foi... Olha, eu trabalho com prazer para essa obra E busco mesmo pessoas, viu? Vou atrás E gente... Até no interior, viu? Até no interior onde a minha mãe mora Minha mãe ainda mora no interior, é Interiorzinho daqui do Ceará Eu já evangelizei lá Mando presentes também Da obra Você gosta dos mimos? Diga aí São os três lá que mandam Os mimos são importantes São muito importantes E às vezes eu... Só que eu tenho esse aqui Essa medalhinha Porque as outras eu dou também Eu não fico Só fiquei com essa Eu dou Porque eu acho muito importante Que coração generoso Só para quebrar um pouquinho, gente Eu estou vendo aqui Olha, vem cá, vem cá Olha o que eu vi aqui Que o pessoal é do time do Ceará Quem é do Ceará aí? É É Fortaleza ou é Ceará? Ceará, rapaz E, ó Estão me contando Que lá fora está cheio de gente Como funciona o calendário E já está quase pronto o 2017, né? Exatamente Esse é 2016 E esse ano Vem com uma novidade, não é? Que aqui, ó Está atrás E pelo jeito Ela não destaca para não perder Exatamente Então, mas agora... E esse ano Nós vamos fazer diferente Intercalando cada mês Vai ter o boleto Para não precisar estragar o calendário Então destaca o boleto Cumpre o seu compromisso E permanece com o calendário intacto Olha, estou vendo um banner Que eu nunca vi, gente Foi Porque eu faço parte do texto Junto com ela Eu tiro o texto, né? Aí eu recebo a capelinha Sou sócia também E eu comprei Dei de presente Para a gente colocar Na todas as primeiras sextas-feiras A gente se reunia aqui Com mais de 30 pessoas E a gente reza o texto Louva, agradece Intercede pelas famílias Por todos E eu estou aqui nessa ajuda com ela Nessa missão Sou associada Amo o seu programa Todo dia O rádio não sai dos seus programas Sem falar que ela tem tudo aqui, né? 20 passos Parábolas Feridas da alma Primeira Bíblia Olha lá 10 respostas Milagres Está faltando um aqui Deixa eu ver Ah não, está aqui Encontro Em torno a ti Viemos te adorar Num só coração e alma Queremos te exaltar Eu vim aqui Porque a dona Ana Cláudia Ela é uma associada fiel Uma grande evangelizadora Não é verdade? É E eu vim trazer de presente Primeiro ver Se o canal está pegando bem o 27 Está pegando? Está E trazer E trazer a capelinha da Santa Echagas Para a devoção Então agora Eu vou ser o primeiro a colocar aqui Na porta dela Dizendo Que esta casa Este lar Está protegido pela Santa Echagas Amém Este lar está protegido pela Santa Echagas E vamos rezar um Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso Reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem te lhe ofendiu E não deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Viva a Santa Echagas Viva Viva os associados Viva Viva a obra evangelizar É preciso Viva Viva o Padre Reginado Amém Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Echagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Echagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Echagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Por Tua cruz Fomos libertados Vestir em conto O poder em meu lado Perdão derramado Bom pessoal Nós estamos terminando a nossa visita Evangelizar É preciso Deus abençoe a vocês Obrigado pelo acolhimento Obrigado Valeu, Botoca Gente, é muita emoção Vamos lá fazer um making of aqui Daniel, como é que você se sentiu? Olha cara, eu vou te contar uma coisa Fazia tempo que eu não me emocionava tanto E o Senhor não pode me trazer nesses lugares Porque eu não consigo falar Porque, olha, o que a gente viu hoje nessa casa E com esse povo Essas pessoas de origem simples O que eles fazem? E eles fazem Por prazer e pelos outros A gente chega E começa a ver essas pessoas E a gente faz as perguntas O prazer que elas sentem É o prazer em servir Servir a obra Evangelizar é preciso O Senhor como nosso capitão Mas principalmente Eles fazerem a parte deles Na evangelização E isso nós aprendemos E nós temos que aprender Cada dia com pessoas como essas Que efetivamente Não medem esforços Pra fazer Tiram o dinheiro O pouco que eles têm A cada dia Eles investem na obra Pra darem um presente Eles sabendo que Eles dando um presente Um mimo Como o Senhor fala E as pessoas recebendo Desse mimo Cada vez mais aderem A nossa obra Então ela tem um grupo De 30 pessoas E está terminando Um outro grupo Com mais 30 pessoas São 60 pessoas Que no seio de suas famílias Estão evangelizando Então é uma coisa fantástica O quanto isto se multiplica E a gente começa a sentir Que o que nós fazemos Do nosso trabalho interno Dentro da obra Evangelizar Faz efeito E hoje mais do que nunca Eu estou muito orgulhoso E o que eu tenho a dizer Obrigado Jesus Por ter nos confiado Essa missão E ajude Ajude essa obra A se consolidar na TV Na rede evangelizar De comunicação No rádio E nesses gestos Que é Na distribuição Das capelinhas No jornal do evangelizador Reformar E dar conforto Às pessoas que precisam Aí Com você Dividindo essa Forte emoção Na evangelização Diz de encontro Acordem Imolado Perdão Derramado Tua presença Me acalma Cura as feridas Da alma Por teu imenso amor Hoje Somos Luz Luz Amém.